Olá, todo mundo. Sou eu, seu azul e prevenido amigo Grover. E hoje eu vou preparar minha mochila para passear. Pode ser que faça sol onde eu estou indo. Então eu vou levar meu chapéu, meu protetor solar e meus óculos escuros. Vou levar o meu guarda-chuva. E claro, as minhas galochas. E se eu fizer muito frio, também vou levar a minha mantinha. Que pesado! Agora estou preparado para sol, chuva e frio. Agora é só fechar a mochila. Agora é só ir viajar. Eu acho que ficou pesada demais. Nossa, que vento! Eu não tinha me preparado para isso. A mochila pesadona até que foi uma boa. Seu amigo Grover está sempre preparado para tudo. Passa chuva, sol, frio, o vento! A mochila pesadona até que foi um príncipe salido. Ah, eu não sou. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai!